Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui o Diogo Reis, que ele é nutricionista, mas pera, campeão mundial de Jiu-Jitsu também, já estão vendo que aqui eu tô garantido contra hater né, já veio o Jato fisiculturista, já veio o Rogério Tavares também campeão, já veio o delegado, vem mexer comigo meu irmão, eu tô cheio de guarda-costas aqui e vou virar o Joe Rogan de Curitiba, se eu falo com MMA, e aí cara, valeu, brigadão por ter vindo aí, chegou que o cara é pequenininho, a gente tava conversando que ele é careca, mas ele é grande, compensa, compensa, eu sou careca e gordo e não sou rico, mas é carismático, só me sobra o que? Tá faltando gente de coração boa hoje em dia, usa aí, tá valendo a qualidade que a gente tem, trabalha com a qualidade que a gente tem. Pô, então vamos lá, volte aí, o que que você acha, que qualidade eu tenho? Puta, agora vai doer. Não, não comenta nada não, não comenta nada não. Cara, valeu mesmo você ter vindo aqui, puta, uma porrada de tatuagem, o The Rock é o The Rock e o Curitibano. É um pouquinho da vida no corpo aí. Um pouquinho da vida? Quanto tempo você já faz essas tatuagens? Cara, tu é recheado. Deve ter desde os, desde os 21, tô com 36. Tá com 36? Caralho, foi fazendo. Foi fazendo. Foi fazendo, não para mais. Agora vamos voltar lá, me conta a tua trajetória aí. Vamos fazer um esporte. Primeiro eu quero assustar a galera, vamos falar do esporte. No esporte? Cara, no esporte comecei muito moleque, operativo, como muita criança e pra colocar ali na disciplina. Comecei competindo na natação dos 5. Natação? Até mais ou menos os 14 anos, depois competi no skate uns 5 anos, aí encontrei o jiu-jitsu. Encontrei o jiu-jitsu com 18, 19 anos, com meu mestre Sebastian Lari. E no jiu-jitsu eu competi por uns 12 anos. O melhor de tudo no jiu-jitsu. Foi duas vezes campeão mundial, foi campeão da seletiva de Abu Dhabi. Quem conhece a seletiva sabe como que é difícil. Fui pra Abu Dhabi, competi lá, dei aula de jiu-jitsu na Austrália por um ano. Sério? Depois a gente vai falar disso. Sim, foi uma das melhores experiências da vida. Aprendi muito de preparação física lá na Austrália e hoje no jiu-jitsu pratico há 20 anos e não paro mais. E os torneios? Tô pretendendo voltar ano que vem. Voltar ano que vem? Fizemos promessas. Tanto eu como o mestre que a gente vai voltando ano que vem a competir. Ah, não tem como, né? Títulos. Fala os títulos. Eu vou falar resumindo a minha, depois a gente vai falando. Paranaense, na época, eu lutava todos os finais de semana. Nunca perdi um paranaense. Então, tipo, tem inúmeros títulos paranaenses. Mundial, ganhei dois. Ganhei na faixa azul, ganhei na faixa roxa. Sim, aí sim. Acho que eu ganhei. Campeão da seletiva de Abu Dhabi também na faixa roxa e na faixa marrom e preta não competi por motivos profissionais. Como assim? Chegou uma hora que eu tinha que escolher o que eu ia fazer. O que você já tava fazendo na faculdade de nutrição? É porque antes o jiu-jitsu era como se fosse uma arte marcial, né? Não era nada, tipo, reconhecido igual hoje como atletas do jiu-jitsu. Nós éramos os caras que iam lá no campeonato pra sair na mão e fazer valer o nome da academia. Então eu não tinha um retorno financeiro. Aí chegou uma época que ou eu ia embora do Brasil ou eu ficava aqui e vivia da nutrição. Daria aula lá nos Estados Unidos que dá uma grana, né? Exatamente. Na verdade foi até um convite... Até ajuda com o green card, né? Sim, se você for, vamos dizer assim, útil pra você ficar lá, você já tem o residente, né? Aí chegou, foi até uma proposta em Abu Dhabi quando eu tava lá e eu tive que escolher se eu ficava lá e dava aula lá ou ficava aqui no Brasil como nutricionista. Cara, você não... Falar que foi... Não saí do meio, né? Não saí do meio. Mas não morou em Abu Dhabi. Não, não morou em Abu Dhabi, mas também não queria, não. Não? Não, se você passar uns diazinhos lá, você vai ver que não é isso que falam na internet, não. Ah, não é o paraíso da... A galera posta só o superficial bacana, mas não é isso, não. Ah, não é não? Não. Ah... Visitar, viajar é legal, mas morar é outra coisa. E também família, né? É, família é foda. Ah, vai ficar longe de família, né? Mas você ficou um ano na Austrália? Fiquei um ano na Austrália. Não fui pelo jiu-jitsu, mas acabei vivendo o jiu-jitsu e dando aula de jiu-jitsu. Tá, então me conta isso aí, porque isso foi antes de tomar essa decisão de que profissional com a... Eu fui para a Austrália no motivo pessoal, eu ia casar. Chegou lá, não deu certo, casamento, não deu certo, nada. Pera, 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 que tá ficando curioso isso aqui. Não, não, eram motivos de amor antigo e tal, não sei o que. Peraí, como é que você arrumou uma namorada na Austrália? Não, era uma namorada daqui. Era uma namorada daqui. Achei que o raio do Tinder tava global. Não. Quem dera fosse o cara postou. Porra, o cara postou. Um sinistro assim. Idade, 18 ao limite. A 81. A 81. Região, raio, quilometragem. Global. O que vier, veio. Fui pra lá, cheguei lá, fui convidado pra Gracibarra, pra dar aula na Gracibarra. E ali eu dei aula de jiu-jitsu e era aquela vida, né? O dia inteiro de kimono, não tinha roupa mais, era só o kimono. Você morava onde na Austrália? Morei em Sydney. Em Sydney mesmo? Sydney. Sydney. E ali aprendi a dar aula. Foi o marco da minha vida dar um seminário de jiu-jitsu em inglês. Eu tive um par de amigo que foi pra ficar um ano, seis meses na Austrália. Nunca mais voltou. Excelente, cara. Nunca mais voltaram. Excelente. Viraram australiano. Só voltei por causa do mesmo motivo. Família e pensei assim, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? Mas tem uma coisa, todos eles me falavam que assim, eles falavam, não, cara, é do caralho eu moro aqui, só que você não é do pico. Eles sempre vão te tratar como, não importa quanto tempo você mora aqui, eles sempre vão te tratar como se você não fosse o local. Cara, o Brasil tem uns problemas, é o Brasil é o Brasil, cara. Não tem jeito. Mas isso é fato? Os caras não te tratam? Não, não. Eles não te tratam bem nem mal, eles não te conhecem. Mas se eles te conhecem, eles vão te tratar bem. Ah, é? Tanto lá como professor de jiu-jitsu, você não é um simples professor, você é um ô cara, ô meu professor, ele educa meu filho, ele me educa, ele me ensina valores, é assim que as pessoas estivem. Tipo, você pode ser o presidente, se ele vai ter aula com você, você é o mais importante. É, mas lá eles falam muito que você não consegue subir muito, você sempre faz o emprego mais braçado. Cara, é igual no Brasil. É igual mesmo. Se você tiver afim e cair pra dentro, você vai ser bem sucedido. Entendi. Qualquer lugar é assim. Tem oportunidade, então? Sim, claro que tem. Pô, eu vivi bem lá dando aula de jiu-jitsu e podia. Então é uns vagabundos, esses brothers meus que não querem correr. Não, quem não quer trabalhar, não quer trabalhar em lugar nenhum, pô. Aí você ficou um ano e voltou. Fiquei um ano e voltei. Deu ruim o namoro? Deu, mas isso aí nem foi a parte relevante, não. Prefiro guardar o que eu construí lá. Tá. De valores e tudo mais. Voltei pra cá e voltei pra minha equipe que foi desde a faixa branca. Tô treinando até hoje. Isso que idade, mais ou menos? Eu fui ano passado. Voltei e foi até uma história engraçada, porque quando eu voltei... Você chega a 10 anos recente. Não, pra Austrália eu voltei no início de fevereiro do ano passado. E o mais engraçado é que quando eu cheguei aqui, fechou os aeroportos por causa da pandemia. Cara, quase você fica preso. Era pra eu ter ficado preso lá até outubro. Sem renda, sem trabalho e pandemia lacrada dentro de casa. Nossa senhora, que sorte, hein cara? Abençoado. Aí você chegou aqui... Voltei pra minha carreira de nutrição e voltei a treinar o jiu-jitsu na minha equipe. Tá, e hoje como é que é o teu trabalho com nutrição? Trabalho com duas áreas. Primeira, emagrecimento, que é onde envolve essa parte de comportamental, porque hoje o nutricionista a gente é obrigado a trabalhar... Tô com o começo a tomar esporra. Não, a gente é obrigado a trabalhar psicológico, porque a alimentação é uma parte muito pequena. Hoje tudo que envolve alimentação tem a ver com psicológico, terapia, a forma que as pessoas veem a alimentação. Então eu não sou especialista por não ter uma formação nisso, mas a gente é obrigado a estudar muito isso pra poder ver cada caso de cada pessoa. Cada um tem um problema com a alimentação, às vezes é uma coisa no passado, às vezes é uma coisa no presente. Não, tô tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. E essa parte de... Eu vou te dar a minha, vou te dar um pouco, tá tranquilo. Não, eu pego ali. Ele acha que eu pego e vou tomar aqui, ó. Dá uma picada. É o que tem, é o que tem. Não tem nome não, tá tranquilo, vacinado, tá beleza. Tem essa parte do emagrecimento, que é o, vamos dizer assim, o carro-chefe hoje em dia. E dentro disso a gente trabalha com doença, com diabetes, pressão alta, obesidade, tudo que envolve a parte alimentar. E também trabalho com a parte de performance e nutrição esportiva, acompanhamento de atletas, que nem agora tá rolando o brasileiro de jiu-jitsu, tem uma galerinha lá que bateu o peso na data certinha, tá todo mundo em alto nível, que eu acompanho ali da academia. E também os atletas de outras academias, o pessoal que procura nutrição esportiva, pra todos os esportes. Já pratiquei um pouquinho de cada um, pra poder aprender o que tem que fazer em cada um, né. Já teve seu terceiro, Petro, terceiro convidado aqui que fala de nutrição, que é nutricionista. Todos foram muito bons, todos foram muito coerentes. Agora, eu tô juntando as informações pra ver se eu tô uma vergonha na cara, bicho. Pra... Iniciar. Iniciar, cara. Mas é difícil pra mim, cara. Pai de tempo e tudo mais. Mas se você falar dificuldade, a gente acha a solução, pô. Sempre eu tenho que tomar um esporra, um choque. É, mas é verdade, cara. Não existe dificuldade. Tem um problema. A gente tem que resolver o problema. O nutricionista, ele vai resolver o seu problema. O jato falou assim, foco. É, tem o foco, sim. Mas o que que leva a não conseguir fazer? É só isso. Vou trocar você, então vamos lá. Vou pôr algumas opções na mesa aqui pra ver como é que você... Vamos ver se é bom, mano. Ah, pô. Vamos ver se é bom, mano. Preparado, alongado. É, isso aí. Cara, eu tenho uma rotina... Hoje, eu tô com uma rotina de vida, assim, cara, frenética. Foi até que eu tava brincando com você nos bastidores. Eu não consigo nem ir pra academia ainda porque... Cara, eu prefiro dormir. O pouco que eu tenho, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Eu sou um cara que eu... Muito tempo sedentário. E não dá pra eu começar a academia, eu não aguento. Então eu tenho que, sei lá, equilibrar a vida. Mas vai melhorar essa rotina. Mas hoje, eu quero colocar como se fosse hoje. Porque a grande maioria da população, né? Trabalha pra caralho. Às vezes... Eu não tenho... Eu não cozinho, eu moro sozinho. Então eu não cozinho. Por falta de habilidade e falta de tempo. Mas muito pela falta de habilidade e pela preguiça. Aí food tá muito mais fácil. Você entendeu? Eu chego em casa, cara, não tenho pique de número. Eu odeio no mercado. É difícil pra mim. E eu vou no mercado, eu não sei o que comprar pra comer direito. Entendeu? Eu sou ruim. Rotina louca. Não tenho tempo pra fazer a comida. Não tenho tempo pra pensar em organizar a comida. Vivendo de comer fora. Vivendo de comer fora. Quer comer comida ou aquilo, ou no restaurante, ou pedir iFood. Como é que eu consigo, dentro disso, dentro dessa realidade, me controlar pra não perder a mão? Tá. Eu sei que eu te ouviu a missão foda. Não, isso aí é muito simples. Não coma. Primeiro tapa. Se for falar assim. Primeiro tapa é assim, ó. Uma hora, cara, a gente vai ter que vencer, vai ter que ser rendido pela nutrição. Ou por bem, ou por mal. Isso é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Ah, não, eu não vou seguir a nutrição agora. Daqui a pouco você vai ter que seguir, ou pra resolver muitos problemas, ou num caso mais crítico. Então essa é a primeira decisão. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Em algum momento, em alguma idade, as pessoas vão ter que seguir uma nutrição. Vão ter que procurar um nutricionista. Primeiro, qual que é o conselho nutricionista? Prevenção. Se hoje o seu problema só é a rotina, ótimo. Isso aí é uma coisa muito fácil de fazer. Segundo, não saber o que comer, quando comer, em que horário, é todo mundo. Não é você. Por isso que hoje, eu falo que a internet, ela desenforma totalmente. Porque a gente passa só o... A galera passa só o superficial. Não come isso, não come aquilo, não come isso, não come aquilo. A pessoa nunca sabe o que ela vai fazer. Eu falo que tem todas as dietas, menos a dieta da pessoa. Então quando você vai no nutricionista e vai expor a sua rotina, eu vou montar o que tá dentro da... Você vai falar, isso eu consigo fazer. Aí você vai ter uma alimentação que tá adequada pro seu dia a dia. Sobre tempo, cara, é assim, ó. Se a gente tem tempo pra comer errado, a gente tem tempo pra comer bem. Isso é uma desculpa muito grande, que é um hábito. Quanto tempo você espera um iFood? Ah, meia hora, 40 minutos no máximo, depende. Dá pra fazer ali uma refeição. Eu não sei fazer. Não, mas você vai aprender, o nutricionista vai te ensinar. Você pegar uma banana, uma aveia, amassar e tomar um shake de whey é uma boa refeição. Você instalar um ovo ali com uma fatia de pão integral, colocar um queijo, é outra refeição. É, realmente. Em 40 minutos você consegue fazer 3 refeições pro seu dia. Se você deixar um arroz pronto num sábado, num domingo, pra semana e depois só montar as suas porções, você já montou o seu dia. São essas coisas que a gente aprende em nutrição. Entendi. Entendeu o que fazer. Ah, mas eu sou, dando um exemplo, eu sou empresário, cara, eu fico o dia inteiro em reunião. Então a gente vai dividir a sua refeição em café da manhã, almoço, uma refeição na parte da tarde e um jantar quando você chegar em casa. São os horários que qualquer pessoa consegue fazer. Só que hoje o pessoal pega a nutrição e generaliza. Tira o carboidrato, come de 6 em 6 horas, faz não sei o que, tal horário. E essa tal da jejum intermitente? É bom ou é ruim? Cara, jejum é assim, ó. Jejum ganhou prêmio por controles de doença. Resistência à insulina, antioxidante. São várias coisas que o jejum trata. Ele é um tratamento de doença, não tem nada a ver com emagrecimento. Por que as pessoas acham que o jejum emagrece? Porque elas ficam um bom tempo sem comer. Só que você ficar sem comer não quer dizer emagrecimento, quer dizer nutrição, desnutrição. Então você perder peso porque você tá sem comer, você tá se desnutrindo. Você não tá emagrecendo. Mas dizem que dá uma desintoxicada, assim. Porque você começa a comer melhor, não é porque você faz o jejum. Simplesmente porque a pessoa fala assim, ó, vou começar o jejum amanhã. Ela corta a friturada, ela dá uma regulada no que ela come, ela tira os excessos. Então ela se sente melhor, porque ela mudou um pouquinho mais pra alimentar, não é por causa do jejum. Então não é uma boa... Não é dieta. Eu tentei fazer, cara, odiei. Lógico. Odiei. Mas ninguém conseguiu manter isso. É um mês, 40 dias de felicidade só e acabou. Depois vem a ansiedade, compulsão alimentar, vem um monte de coisa. O meu durou uma semana. Então durou menos ainda. Durou muito pouco. Até eu bati o primeiro chopp na minha frente. Eu falei, hum, nem a pau. É que as dietas... Não vou tomar porque eu tô no horário. Caguei. As dietas, elas vão mudando mês a mês, cara. Você pode chegar pra mim hoje e falar que quatro refeições tá bom. Daqui a um mês você vai falar assim, cara, eu tô sentindo mais fome de tarde. A gente adapta de novo. Cara, o meu café da manhã agora tá correria porque eu tenho que ficar mais tempo aqui gravando. A gente coloca um mais prático. As coisas vão mudando. Chega um momento que você não tá mais de dieta. Você vai tá dentro daquela rotina. Na rotina. Que você se adaptou. E isso é hábito alimentar. Isso que o nutricionista faz. Ele adapta pra cada um. Não é uma receitinha de bolo. É. Quando você escutar o termo... Ah, coma de duas em duas horas. De três em três horas. Isso é... Não. Se a gente vai estudar anos pra montar três em três horas e comer qualquer coisa. Esculpa. Não que eu achei que era isso, mas... Não. É que na cabeça das pessoas é isso daí. Mas quando você fala assim, ó... Dieta é uma coisa que vai terminar. É uma coisa que acaba. Tipo assim... Eu quero que você... Que nem vou dar um exemplo muito comum. Pessoa infartou. Ela precisa tirar tudo de gordura... Tudo de gordura animal. Carne e tudo mais. Você vai viver vegetariano por 60 dias porque é o seu tratamento pós-infarto. Então essas dietas tem data pra terminar. Ah, você é diabético. Eu preciso fazer isso daqui durante 90 dias pra tratar essa diabetes. Isso são dietas. São coisas que tem início. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode aquilo. Não pode fazer isso. Tem que seguir essa regra aqui e acabou. Só que tem data. Tipo um atleta que vai bater o peso. Um atleta que vai fazer um... Um dia X ele vai competir. As dietas tem início, meio e fim. Isso é uma dieta. Agora, hábito alimentar é o que a gente faz pra manter um shape. Pra emagrecer. Pra cuidar da saúde. Pra não ter problemas. Que no meio do caminho você emagrece. Se você cuidar da saúde, você emagrece. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer pros outros dois. Como é que funciona o trabalho do nutricionário? Por exemplo, vou lá no teu consultório. Eu faço uma consulta, você me passa tudo isso? Ou rola um acompanhamento a longo prazo? Eu tenho um acompanhamento lá que é trimestral. São três meses. A pessoa paga um pacote e faz trimestral. Porque eu acredito que 90 dias é o tempo mínimo de você aprender alguma coisa. 90 dias você viajou, você foi na casa do parente, você... Você já desandou, você já tentou desandar e voltou. 90 dias é onde você criou um hábito alimentar. Mas esse pacote de três meses, por exemplo, de 90 dias, ele é uma vez por semana ou não? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque o ser humano só funciona com meta. Exatamente. Então não precisa nem ficar toda hora no teu consultório. Não. Na verdade, você tem uma meta porque é assim. Vou dar um exemplo. Você pega uma prova escrita. Como que o ser humano funciona? Dia X eu tenho que apresentar um resultado. Então o cara vai ralar até aquele dia. Eu já paguei. E tal. Até aquele dia eu tenho que dar um gás. Aí volta, resultado. Se empolga. Tem a próxima meta. Quando não tem meta, data marcada, a pessoa está aleatória. Está voando. Ah, quando eu ver o resultado, eu volto lá. Só que nessa de eu ver o resultado, ele já enjoou da dieta. Ele já saiu. Já abandonou. Então não tem uma sequência. Você fala enjoar da dieta porque normalmente é meio sacrifício seguir uma alimentação mais saudável. É óbvio. Eu estou falando... É meio ridículo o que eu estou falando, mas assim. Precisa ser sempre um negócio assim... Não é. Sacrifício do caralho. É porque quando a gente não tem orientação nutricional, a gente só procura comida para o prazer. A gente não procura comida para se alimentar. Então você come o que você quer, a hora que você quer e quando você quer. Aí quando você monta a dieta, está o certo. Isso aqui é uma rotina sua, correta. Aí vira uma regrinha. Só que daqui a pouco, deu ali um mês, um mês e meio, vira um hábito alimentar. Dieta não é mil maravilhas. O único problema da dieta é o início. São as duas primeiras semanas. Porque você vem num hábito alimentar, o nutricionista vai frear isso tudo e vai falar, agora você tem que fazer isso aqui. Depois o seu cérebro vai se adaptar a isso. Dieta é comportamento, é cerebral. Entende? Tipo, ah, eu nunca como de manhã. Sim, você já disse que você não tem fome de manhã. Aí você começa a fazer um café da manhã. Começa a fazer um café da manhã. Daqui a pouco, seu corpo entende que tem aquela refeição. Só que no começo é chato. Porque você vai abandonar um negócio que você tá fazendo o que você quiser. Pra um negócio com disciplina, né? Não é nem disciplina, é a regrinha. Olha, eu trabalho todo dia das oito às oito. Mas por exemplo, nesse teu pacote três meses. Ah, não vai com o Daniel. Esquece, nunca mais eu vou comer um hambúrguer, pizza e chopp. Depende do caso. Se você pegar, geralmente as primeiras dietas, você ensina o que tem que fazer. Você não pode isolar a pessoa. Porque o corpo, ele trabalha. A gente só trabalha com meta curta. Nutricionista, cérebro, só trabalha com meta curta. Então você pega lá. Você chegou lá na consulta. Aí o Checo fala pra você assim, ó. Acabou. Você não vai comer nada que você gosta. Você vai ter que treinar de segunda a sexta. Você tem que perder 30 quilos. E final de semana, você não pode sair. Cara, você sai correndo. Não, eu já pulo da janela. Se teu gostor de ficar num prédio, já pulo da própria janela. Então, dá um desespero. Agora, imagina eu falo pra você assim, cara, você vai ficar dois finais de semana sem comer besteira. Você vai seguir essa dieta aqui e você tem três refeições de lixo. Eu quero que você faça só isso esse mês. Você vai emagrecer. Aí quando você volta e você consegue cuidar, aí a gente muda pra outra meta. Então, o acompanhamento é totalmente individual. Quando a pessoa tem problema com ansiedade, compulsão alimentar, essas coisas, a primeira dieta tem que ser muito boa pro paladar. Porque ela tem que comer coisas gostosas. Às vezes a pessoa não entende. Tipo, pô, mas você tá me dando isso aqui? Isso aqui não é pra emagrecer. Faz isso aqui agora. Você tem que tratar esse problema primeiro. Você tratou esse problema agora, a gente vai emagrecer. Só que o pessoal quer ficar forte, emagrecer, ganhar peso, ganhar força, ganhar músculo, secar, definir a barriga em um mês. Não dá. Não tem como fazer isso. É como se fosse, mas cresceu o cabelo ainda. E cresceu o cabelo. É a mágica, entendeu? Então, é totalmente impossível. Tem que ser o fase 1, fase 2, fase 3. Daqui a pouco, você pegou a manha. Em algum momento desses 3 meses, eu não posso mais beber. Aí acabou a nossa conversa. Cara, eu tenho um paciente tão inteligente que ele faz substituições pra poder tomar cerveja. Ah, é? Então pode. É que você aprende. Aqui eu tomei minha cervejinha. Agora eu vou treinar. Agora eu vou cuidar da alimentação. Pô, vai rolar um churrasco. Mas tu bebe cerveja? Toma, pô. Todo mundo toma, cara. E não tem pança. Mas eu treino jiu-jitsu, treino musculação, cuido da dieta. Que pariu. Nunca tem jeito de trocar os caras. Cara, todo mundo toma. Galera, não caia nesse lance de internet. Ah, eu sou perfeito e sigo a dieta 100%. Eu sou o exemplo. Todo mundo come churrasco. Todo mundo toma cerveja. Todo mundo come doce. Todo mundo faz isso. Só que as pessoas estão sempre cuidando. Então não vai ser uma derrapada ou outra que detona tudo. Entendi. Entendeu? Você atinge um ponto que você equilibra. Só que hoje o pessoal quer equilibrar sem estar equilibrado. Aí fica mais difícil. Ah, eu vou equilibrar minha alimentação, só que você precisa perder 20 quilos. Não rola. Você precisa perder os 20 quilos pra depois... Começar a equilibrar. É. Você vai no extremo e depois você vai voltando. E vai cuidando. Entendi. Entendeu? É, cara. Eu acho que eu tenho salvação. Porque eu não tô tão gordo. Eu tô pançudinho. Isso aí é treino. Isso aí é treino. Cara, mas eu vou te falar uma parada. Eu tenho uma boa genética. Eu sou safado mesmo. Porque eu tenho uma genética que é fora do comum. Seca rápido, ganha rápido, muda rápido. Cara, basta eu parar de tomar breja. Refrio já não tomo. Eu tomo uma breja. Se eu fizer uma dietinha assim... Eu soube controlar. Assim, não comer demais, largar o hambúrguer. Uma semana eu já seco. Então, pô. Então usa. Pega agora. Que nem agora. Agora tá na época dos projetos verão. Caguei, porque eu já não vou pra praia. Não, mas você não precisa de ser pra praia. Você vai cuidar só por causa da estética. Tem que cuidar por causa da saúde, pô. Não, a minha pena é com a saúde, não é com a estética. Não tô com a estima baixa. Outubro, novembro, até dia 20 de dezembro, né? Que é a época que a galera segue. Dá pra fazer muita coisa. Eu já ganhei uma consulta grátis aqui. Tá vendo, família? Por que eu só convido no atricionista? Pra ganhar a consulta grátis. Já mordei o negocinho. Uma consulta grátis. Não preciso mais investir dinheiro. Não, isso aí, se você escutar e fazer ali, cara, mudo. Cara, e tem muita besteira na internet, né? A galera publica muita besteira. Cara, na internet é assim, ó. Na internet é assim, ó. A cura da diabetes vai dar 20 curtidas. O suco que seca a barriga com a mulher pelada. Dá 1.500. É esse que é o problema. Notícias reais não dão ibope. Notícias superficiais explodem. Aí a galera fica seguindo aquele apontinho do iceberg ali. Aquela coisinha. Fica ali, cai na bolha e já era. Ah, não consigo ter resultado. Falei, lógico. Você tá fazendo o superficial, você não tá fazendo a coisa real, a sua, a sua, particular. É esse que é o problema. A internet hoje ela informa e desinformando totalmente. Na mais na área de nutrição. Caramba. Fica, por que que eu tô vendo aqui? Você tem uma orelha normalzinha e outra mastigada do tatame? Não sei, cara. Por que você me pôde de um lado? Não sei. Acho que isso aqui foi, na verdade, um passeio de treino meu. Que antes não era da minha academia, a gente lutou e ele estourou a minha orelha. É isso? Foi numa luta, tipo? Foi numa luta. Numa luta? Numa luta. Caralho. Numa luta, só que o que acontece? A gente estoura. Aí fica aquele inchaço e o sangue fica aqui. Você precisa drenar. Só que na época era aquele negócio do lutador, né? Vem cá, vem cá que eu dreno isso aí. Aí vai lá e mete o negócio aqui e a gente vai treinar. Não drenou nada. E não tem conserto? Tudo bem que virou um estigma do jiu-jiteiro. É do jiu-jitsu, cara. Se o cara quiser treinar jiu-jitsu, pode esperar. Ficar todo ralado. Ficar com a orelha estourada. Na verdade, você era cabeludo, né? É, de tanto raspar o kimono que eu tinha tupete, pô. Olha quem eu tô zoando. Olha quem eu tô zoando. Agora eu fico assim com o jiu-jitsu. Tá que pariu. A camisa é curta, bicho. O cara voa no meu pescoço. Tô morto. Não, a gente não briga não. O jiu-jitsu não briga não. Agora me fala um pouco mais. Você foi duas vezes campeão mundial. Como é que foi essa trajetória? Cara, na faixa azul. Na faixa azul. Acho que de tudo que eu competi, o campeonato da faixa azul foi mais bacana. Onde foi o torneio? É que assim, foi numa confederação que eles criaram, não foi a mais renomeada hoje. Porque na época que eu lutei os campeonatos, foi a época que foi a transição do campeonato mundial pros Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, ou seja, ninguém tinha dinheiro pra ir pra lá. Então lá no mundial lutou a galera, tipo, duas lutas, três lutas. Aí aqui, socou. Tanto que de faixa azul eu fiz oito lutas pra competir, pra ganhar. Então você ganhou o mundial aqui mesmo. Ganhou o mundial aqui. Fiz oito lutas de azul e oito lutas de faixa roxa. Tá, hoje você é preta, natural. Hoje sou faixa preta. Tem já... Cara, certo são dois anos por faixa. Então dez anos de jiu-jitsu você se forma faixa preta. E você já tá com o tempo no preto? Acho que... Mais dez. Nossa, dez anos. Caralho, bicho. Nunca pensou ter uma academia de jiu-jitsu? Porque você entrou, 34, você pegou a alta da moda ali, né? Que começou a explodir do Gracie. Não, não. É, não. Foi no início. Na verdade, o jiu-jitsu aqui em Curitiba era muito pouco. Tinha poucas academias. Quem mais explodiu o jiu-jitsu aqui, a arte marcial, foi a época da chutebox. Foi a época que começou a chutebox, os vale tudo. Aí a galera começou a se interessar mais. Aí começou a abrir mais um leque de academias de arte marcial aqui. Mas de ter academia, não, cara, acho que não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, não. Nunca pensou ter? É, que eu ia ter que cuidar da nutrição, cuidar da academia, dar atenção pra aluna. Prefiro... Eu já cuido da galera ali na nutrição. Então o jiu-jitsu é bem esporte pra você mesmo? Vida, cara. Vida, é. Você usa o jiu-jitsu na vida. Se você pegar um cara que é faixa preta assim das antigas, tudo que ele vai fazer, ele usa na vida. Disciplina de ir trabalhar. Dá o meu melhor. Tá na bosta, mas tá tranquilo que daqui a pouco eu saio daqui. Jiu-jitsu, pô. Você usa tudo na vida. Tá ruim, mas calma aí que eu vou pra cima. É isso. Eu comecei, eu contei pro Fábio. Você conhece? Sim. E aí, eu contei pra ele que eu tenho um trauma de jiu-jitsu. Vou contar pra você. Eu comecei, estourou, de repente virou uma febre lá em São Paulo. Aí começou a abrir a academia pra todo lado, igreja, todo mundo que fazia jiu-jitsu até. Os caras ficavam ralando a orelha no tatame. Pra aparecer pit boy, né? Pra pit boy. Beleza. Foi o idiota aqui. Mas eu era mais forte. Eu era atlético quando era... Eu caguei no caminho. Aí... Fui, comecei a fazer aula. Meu, uma grana. Como se fosse o dinheiro de hoje, uns 400 e 400 por mês, assim. Era caro. Fui lá, comprei um puta kimono. Mais um kimono. É, comprei um puta kimono top. Cheio de fresco. Cheguei lá todo, todo. Cara, sabe o que eu fazia? Eu saí de lá, puto, você xingando. Eu tava uma porrada todo dia. O cara fazia um treino de 40 minutos que a galera saia vomitando do tatame, passando mal. De tonto. É porque antes a galera não queria... Não era aluno. Era lutador. Então você que tinha que provar que você era macho e treinava ali. Mas puta, ele saiu puto de lá. Não, mas foi. Meus primeiros seis meses de jiu-jitsu foi só pancada. E tu ficou? É, porque eu lembro quando eu tomava banho, assim, ó. Com isso aqui ralado, com isso aqui ralado. E eu ficava pensando assim, cara, eu vou passar pro time dos que bate. Calma. Um dia eu vou bater. E porra, porra, porra. Calma que eu vou bater. O dia que eu peguei meu primeiro armlock, eu pensei assim, ah... Agora eu vou degolar. Eu vou dar uma mordida também se me chegarem. Dali pra frente, fui embora. Eu peguei a faixa azul por seis meses. Dali pra frente, eu não parei mais. Não, os caras, meu, o treino... Mas foi... É porque eu cheguei, assim, com cem quilos, dezoito anos e já tinha os caras graduados. Então a galera ficou olhando assim... Com cem quilos, dezoito anos, mano, cem quilos, imagina. E nervosinho. Aí, esse negão aí, aí me amassaram. Mas isso é bom, você aprende a perder. Ah, é, você é brabo? E pau, empurrada. Aí você aprende a... Você não assustou os caras com cem quilos. Mas isso é bom, cara. Mas isso é bom pra todo mundo. O que você aprende a perder, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Você vive uma vida mais tranquila. Porque você não tem frustração com nada. Você começa a aprender as coisas. Ah, não. Eu tinha acabado de escapar do exército, meu irmão... É que antes era... É, é. É que antes era tipo assim... Martelou. Não quero saber se você aguenta ou não. Você vai ter que treinar aqui. E se você não aguentar, sai fora. Ninguém não quer aluno frouxo. Mas eu sei de ótimo. Só que hoje, se o cara fizer isso, ele não tem aluno mais. Exatamente. Nenhuma academia tem aluno. Mas o cara... Tanto que esse cara quebrou. Sim. Seis meses depois tava quebrado. Não, mas ainda tem os caras que tem essa mentalidade. Aí você olha lá os alunos dele e tem sete cirurgias. O cara tem 35 anos, 10 cirurgias. Por causa disso aí. Só treina na pauleira. Na pauleira. Não, eu lembro, cara. O treino era meu. Era bruto demais, velho. Era muito bruto. Não, mudou muito. Eu fiz o quê? Uma semana, duas... Até as regras dos campeonatos mudaram muito. Ah, é? É. Não é mais maluquice, não. Você já pensou aí pro MMA, pro UFC? Nessa época de profissional, eu tinha que decidir isso também. Só que aí eu ia ter que fazer só isso. Só MMA. Porque MMA é o quê? Você vai ter que treinar meu trabalho. Eu vou ter que treinar 8 horas por dia. Arruma um patrocínio. E fica aí. Treina 8 horas por dia e caça a luta. Um bom empresário e caça a luta. Só que não. Fica tomando socorro na cara. Lutar deitadinha ali de boa, de kimono. É bacana. Cara, você já usou. Eu não perguntei pra ninguém aqui que luta. Eu vou perguntar pra você. Me veio aqui na cabeça. Já precisou usar na rua pra se defender? De alguma forma? Fora da academia? Cara, eu tive uma vez um episódio só. Que foi numa clínica que eu trabalhei. É. E tinha um cara lá que tinha problema mental. E ele saiu do quarto lá. E na época era eu e mais duas, três estagiários meninas. E o cara saiu do quarto lá, quebrando tudo lá em Piracuara. Aí o cara saiu quebrando tudo lá. E na hora eu olhei, tava eu e as três estagiários e eu. Eu falei, agora, alguém tem que amansar o cara. Aí eu fui conversando com o cara, assim, não deu certo. Aí tive que agarrar ele. Fui pras costas. Dei o matalhão. E eu nunca vi alguém resistir com tanta força. Cara, mas era uma clínica psiquiatra? O cara tinha... É. Psiquiátrica? Tinha um estágio de nutrição. Numa clínica psiquiátrica? E o cara ficou muito tempo, assim, pra não apagar. Tá. E eu apagando, pedindo adeus. Falei, pelo amor de Deus, desmaia. Que o cara era gigante. Que o cara era grande? Fala com você. Eu tomei um soco, assim, aí fui pras costas, assim. Catei o matalhão e tentei botar aí pra dormir. O tamanho do braço de mão, louco, mano. Imagina o matalhão desse cara. Então, e o cara não dormia? É, segundos. Nem dez segundos você apaga um cara. E o cara ficou e me jogava no chão. E ficou, e ficou, e ficou. E eu cansando, e eu cansando. Aí ele apagou, chegou uns enfermeiros e deram... Ah, foi a única vez? Só... É porque a gente não briga. Porque, cara, depois que você é especialista em arte marcial, você brigar, você mata a pessoa, né? É. Vai arrumar um problema pra vida? Não, mas de cara, avançar em você e... Balada, essas coisas. Ah, graças a Deus, eu tenho cara de mal. É, não é verdade, né? É aquela pergunta idiota que eu fiz. Ô, tá, mãe, quem vai mexer com esse cara, velho? Graças a Deus, eu tenho a carinha de mal. Mesmo que ele não fosse de jiu-jitsu. Mas é só a cara mesmo, com sujito de boca. Nunca, nunca que eu mexeria com ele. Mas eu não mexo com ninguém, mas se eu fosse aqueles caras fordados, você estaria muito fora do meu alvo. Não se achando, cara, mas eu sempre penso isso. Se um dia tiver alguma treta, ou o cara é muito doido, tem que finalizar logo, ou tá armado. É. Eu já fico na segunda, assim, ou o cara tá armado, ou esse cara é muito doido mesmo. Então já tem que já ir pra DR. É coisa pra você falar... Não, mas eu corro de treta, cara. E aí, cuzão? É, então... Eu acho que eu sou o único cara que falou isso pra ele. Falei... Tá tranquilo, não vou brigar nada, não. Tá louco. Nossa... A primeira coisa que me vem na briga, cara, é brigar, machucar e não poder treinar. Depois. Sério? Primeira coisa que me vem, se tiver algum problema de briga, é tipo assim, cara, se eu brigar e eu machuco o braço, aí eu não vou poder fazer minha musculação, não vou poder trabalhar. Então, tá bom. Você é bundão? Eu sou bundão. Tá bom. E é mais fácil. Eu fazia isso. Sabe o que eu fazia nas baladinhas em São Paulo, quando eu ia? Eu não sei porque eu era alvo dos pitboys, na balada. Mas eu nunca tomei porrada e nunca briguei na balada. Eu ia... Juro por Deus, isso não é papo furado. Isso acontecia... Eu ia um pouco... Sei lá, 17, 18 anos. Eu não me lembro a idade. Mas na época que eu tinha gás, eu vou lá de uma vez por semana, né? E, cara, eu sou bem espalhafatoso. Eu ia fazer amizade com todo mundo. Eu não sou... Eu sou bem... Galera, eu acho que é marrento. Marrento. Chego na mulherada, vai, brinca, faz amizade, faço amizade mesmo. E aí, cara, sempre eu olhava pra um lado assim, cara, tinha uns... A turminha... Sempre tem na balada aquela turminha dos bombadinhos. Que fala... Que quer... Vai pra rua uma briga. Ele não vai pra pegar mulher. Ele não vai pra curtir o rolê. Ele vai pra rua uma briga. Mas tinha professor que incentivava isso, cara? Eu sei. Você ia ir pra rua pra aprender a lutar e... E você arrumar uma briga pros seus... Eu já sei. Você aprendeu. Tinha professor que fazia isso muito. Aqui em Curitiba, nossa, quantos BO já teve por causa disso. Isso que é merda. É. A galera mistura o conceito da arte marcial que não tem nada a ver com isso. Com violência, né? Aí tava na balada vindo os caras. Daqui a pouco eu vi que os caras estavam chegando perto de mim. Eu sempre tomando um drink ali já, meio altinho. Porra... Eu chegava nos caras. Porra, brother. Tu é mó fortão, cara. Se eu te arrumar uma briga, você me defende. Aí os caras olhavam... Era inesperado, né? Falaram... Você me defende se eu arrumar uma briga? Você é mó fortão. Pegava no braço. É mó fortão, cara. Eu defendo nada. Não é ruim. Não. Os caras faziam... Não, demorou. Juro por Deus, velho. Os caras ficavam de meu segurança. Eu elogiava os caras. Daqui a pouco que eu tava andando, os caras estavam atrás de mim, assim, tipo, de guarda-costas. Isso era recorrente, cara. Eu ia lá, dava uma bebida. Pô, eu te arrumava portão, cara. Eu porra... Pronto, tá protegido. Tô protegido. Eu ganhava um monte de segurança, assim, velho. De vez os caras queriam me marretar, eu arrumava uns amigos. Aqui eu olhava de fora e falava que, caralho, deve ser importante pra caramba, né? Exatamente. Tá cheio de segurança. Porque se os caras vão na... Pensa num raciocínio. Eu fiquei lá pensando, como é que eu consigo isso? O cara vai pra brigar. Vê que eu chego no... Ele mira em mim. Ele vê que, mano, comigo não vai rolar. Eu falo, cara, ele já percebeu que não vai rolar briga comigo. Ele já desanima de mim. Ele fala, mas se eu tô mirando esse cara, o outro tá mirando. Então ele vai atrair briga de algum jeito. Nunca rolou nada. Graças a Deus. Mas era o jeito de eu... Graças a Deus. Aproveitava. Mas tinha pra caralho isso aí nas balas. Não, antigamente era briga demais. E aí... Mas você falou que ganhava Paraná toda semana. Ganhava os paranaenses. Aí competi esses dois. Ganhei a seletiva de Abu Dhabi. Depois que eu voltei de Abu Dhabi no campeonato que eu tive lá, tive que decidir. Ou nutrição. Aí parei um ano de jiu-jitsu. Tá, mas tá voltando agora. Não, agora é vida de novo. O que você quer? Já pretende? Nem faz mal. Os piores anos que passei foi sem o treino. Ah, é? É que a gente cresce no tatame, né? Forma uma identidade ali. Aí você tira a atividade física do cara. Fudeu. Tá faltando um negócio, né? Qualquer galera que estiver escutando aqui souberta. Cara, você fez atividade física, cara. Você fez uma arte marcial. Não sai da arte marcial, não. Vai até o fim. Não... Aquela identidade é coisa sua. É terapia, aquilo ali. Não sai. Todo dia. Todo dia? Todo dia. Segunda, segunda sexta, segunda sábado. Todo dia. Caralho. Ah, compromisso, né? Foi lá, treinou. Vou dormir. Relaxa, ainda faz... Nossa, senhora. Já treina musculação. Já treina musculação. Tem dia que um ou outro. Tem dia que eu faço só o jiu-jitsu, tem dia que eu faço só a musculação. Quando dá tempo, eu consigo fazer a musculação de manhã e o jiu-jitsu à noite. Cara, quanto tempo é um treino de jiu-jitsu? Uma hora? É uma horinha. Ah, então é rápido. Uma hora e meia. Pode colocar aí uns 40 minutos de técnica e o resto de jiu-jitsu. De trocação de pegação? Posição, 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 aquecimento, técnica e o treino. Camarinha enjoa? Não, cara. É porque você não sabe o que vai acontecer, cara. Todo dia é novo. É porque todo dia é uma luta. É, todo dia é novo. Ah, entendi. No dia você ganha, no dia você perde, no outro você cansa, no outro não. Não, vai embora. Mas é mais por estar ali mesmo com a galera, não tem muito... É, está ali com a galera ali, você esquece. É o que eu falo lá com a galera no consultório, quando tem problema de ansiedade. Falo, cara, procura um arte marcial. Mas trata a minha ansiedade. Falei, cara, pense que em 6 minutos eu vou tentar pegar seu pescoço. Você não vai conseguir pensar em nenhum problema da sua vida. Pelo menos naqueles 6 minutos ali, você vai ficar bem concentrado. Vai esquecer tudo. E outra coisa, e isso é um tratamento de ansiedade. Você tem um momento do seu dia que você... Você desliga. Em uma horinha você está ali, você está vivendo outra coisa, é um belo tratamento. Esse negócio do podcast me traz... Eu converso com tanta gente, vai me trazendo umas perspectivas diferentes de algumas coisas, que é muito legal. Você acabou de falar, é muito legal essa perspectiva diferente. Mas é verdade. É porque musculação, você está treinando musculação. Você está com o seu cérebro vitalício. Você consegue pensar em outras coisas, abrir o telefone, ver... Agora não. Tem um cara de 100 quilos, você tentando entortar seu braço. Você não vai conseguir pensar no trabalho. Durante aqueles 6 minutos ali, é sobrevivência que eu vou ter que ficar vivo. Você para cima de mim, apertando o meu pequeno apertamento. Minha mulher está me traindo ali. Eu caguei, eu quero que se foda. Meu foco é fugir de você. É a sobrevivência, exatamente. É a sobrevivência que eu quero que se foda. Esse aí o bem que faz para você não, pô. Cara, isso é legal. Eu achei uma perspectiva que eu não tinha visto ainda, cara. Do jiu-jitsu, do treino, da atividade física em si, né? Maneiro, cara, demais. E aí qual que é o teu focão agora, o objetivo no treino, é participar do Mundial na Preta? Quero, cara. Quero competir e ter os títulos que eu não tenho ainda. O brasileiro e ter o Mundial na Faixa Preta. E o jiu-jitsu tem uma parada de idade, assim? Não, tem categorias. 40, 45, Master 5, Master 6. Isso que é bacana. Você pode ir lá e sair no tapa. Crochê, velho do crochê. Qualquer coisa. Chega de muleta. Faz o que você quiser. Todo mundo pode lutar o jiu-jitsu. Nossa, mas tem campeonato, né? Tem. Sério? Tem um campeonato de Master, que é a galera acima dos 30 anos. Que eu acho que é mais cheio que o adulto. Que é a galera entre 20 e 30. Isso acima dos 30 anos pode ir além. Aí tem as categorias. 30, 35, 35, 40, 40, 45. Master 1, Master 2, Master 3. Ah, entendi. É dividido, acho que de 5 em 5 anos. Ah, tá. Um de 35 batendo um de ilusão. Ah, tá. E os outros já começam 6, 5. Já vai caindo os minutos de luta. 4, 3, 2, 1 e para o ímpar. Puxa, exatamente. Tem que trabalhar amanhã. Para o ímpar aqui que amanhã tem que ir trabalhando. Tem uns 60 anos. Para o ímpar. Mas a galera vai à loucura, cara. A galera vai à loucura. Quando entra dois de cabeça branca, assim. Deve ser muito louco. É muito bacana, cara. Você olha e fala, cara, eu sou um preguiçoso mesmo. E se os campeonatos mundiais é fora do país? É em Las Vegas. Hoje os campeonatos, o maior do mundo é no Brasil, né? Que é o brasileiro. Que está acontecendo essa semana agora. Que é o que tem maior número de inscritos. Só que os maiores aí, os renomados europeus, o mundial e o pan-americano são fora. São todos que a confederação agora é internacional. Mas você vai ter que, por exemplo, você tem algum patrocínio ou você vai ter que ir bancando? Eu vou, eu não tenho profissão mesmo. Aproveita e ainda dá uma viajada. Então vai bancando. Jiu-jitsu é muito bom, pô. É, já viaja? Já foi pra Las Vegas? Nunca fui. Tá solteiro? Não, tô casado. Aí fudeu. Tô casado. Não, leva a mulher. Ela matica também, agora ela já tá dentro, tô praticando também. Eu nunca fui pra Las Vegas, mas teve um amigo meu que foi com a mulher. Ele falou assim pra mim quando ele voltou. É do caralho, mas... Bagunça, né? Que Las Vegas é bagunça, né? Eu entrevistei um cara daqui, um brasileiro que mora em Las Vegas. Falou que o pau pega lá, meu irmão. É bagunça, né? É negócio da armada, pra cima e pra baixo, que pode... Ah, não, mas... Depois dos 30 você quer ficar sossegado. Logo lá, mano, logo lá no pico que todo mundo bebe do negócio da armada. Ele falou que ele anda armando. Então, você pode, né? Mas você só não pode fazer cagada, né? É. Ele falou... Você pode fazer o que você quiser, só não pode trabalhar os outros. É, tem vários... Tem o que você tem que, obrigatório, mostrar que você tá armado. Você não pode esconder a arma. Sim. Você tem que mostrar que você tá armado o tempo inteiro. Que doideira, meu irmão. E não pode usar, né? Não pode usar. É só legítima defesa provado, né? Agora tem câmera em tudo quanto é lugar aí. Aí rola. Quanto tempo temos aí? Quarenta e cinco. Já bateu um papo, hein, bicho. Bateu um papo. Você é... Você falou aqui antes dos bastidores, eu não vou perguntar. Você falou que tá aqui em Curitiba há 20 anos. Você nasceu onde? Eu sou do Rio. Você é carioca? Interior do Rio de Janeiro. Volta Redonda. É, tu tem jeitão de carioca, né? Sou do Rio. Tô aqui desde... Não é mais carioca. Você chegou então com 14 aqui. Ah, eu adoro Curitiba, cara. Também. Sou bem fã. Eu adoro Curitiba. Vou pro Rio, passo quatro dias e quero voltar. Tá muito zoneado. Mas sua família tá lá? É no interior de Volta Redonda. Dá uns 40 minutos do Rio de Janeiro. Volta Redonda. Eu tenho um parente em Cabo Frio e... Cabo Frio, conheço. Casimiro de Abreu ali. Conheço. Sítio. Bem bom ali também. Cabo Frio teve uma fase negra... A Rio de Janeiro é legal, cara. É bacana, assim, sei lá, passear. Mas morar... Ah, morar... Pelo menos a galera que mora lá, eu não vejo ninguém falar muito bem, não. Ah, tá louco. O Rio e São Paulo... Eu tenho uns amigos meus que tão doidos pra vir pra cá. Pra mudar pra cá. Ah, aqui é muito bom, cara. Ah, eu adoro. É bom nem ficar divulgando muito, cara. Porque depois o Paulista e o Carioca... Porque começa a vir pra cá, começa a estragar. Deixa só nós aqui. Só o clima que atrapalha um pouquinho, né? Quando o Paulista me pergunta, e aí, é do Carioca, é uma merda. Vem, não, fica aí. Fica aí. Fica uma bosta. Só achamos gente boa. Frio demais. Povo não conversa. Só achamos gente boa. Não dá bom dia. É, só os gente boa. Eu não faço muita propaganda daqui, não, pra ver. É que nem você tem mulher gostosa. Você não fica fazendo propaganda. Fala onde tem, né? Não, Curitiba é muito bom, cara. Eu gosto. É bom demais, hein, cara. É bom demais. Se for mudar, muda ali pra Camboriú, que é um lugar que eu gosto também. Mas só. Eu morei em Bombinhas. Bombinhas. Aliás, Bombinhas, deixa eu retratar, que meu primo mora lá. Falou, se retrate. Porque eu falei que caba água. Falei que lá é uma merda da temporada, porque fica faltando água. Caba água, telefone, uma merda. O lugar tem mil, vai 40 mil? É, mas parece que sanou. Então, tá retratado, viu, Rodrigo? Tá retratado. Bombinhas, agora tá bacana. Você tá mentindo pra mim? Eu não sei. Cara, aproveitando que a gente tá falando de Curitiba, desse amor de Curitiba, o que você mais gosta aqui? Eu faço duas perguntas no final. O que você mais gosta em Curitiba? Cara, quando você viaja e volta, você vê o quanto aqui é organizado. No aeroporto, né? Tudo. Quando você desce assim. A rua, limpeza. Tudo, cara. Tudo organizado. Primeiro, cara, foi engraçado. Sempre gostei. Eu saí uma vez, eu fui pro Rio, pro Rio. Fui lá pra Cabo Frio. Mas eu parei no Rio, né? Peguei o avião aqui. Só que eu entrei, cheguei no aeroporto, peguei o Uber. Cheguei no aeroporto atrasado pra pegar o voo, então não prestei atenção. Entrei. Foi a primeira vez que eu fui no aeroporto aqui, quando eu fui voar. Então eu entrei meio correndo. Tudo ok? Eu entrei meio correndo e não prestei atenção no aeroporto. Fui lá, corri, papá, com medo de me perder. Eu não sabia o tamanho do aeroporto, né? Fui lá, peguei o voo, fui pro Rio. Cheguei no Rio, você desembarca no Rio, né? Já abriu a porta. 500 taxistas lá. Ah, e fica bravo ainda, você não vai entrar. É, 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 táxi, táxi. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, cheguei, cheguei, cheguei. 45 reais, a corrida é 15. Pô, já fica de cara já. Nossa senhora. Cara, é sinistro. Você mal passa, você não consegue passar, porque os taxistas te deixam uma barreira na porta. É muito louco, velho. É muito louco. Você já ia metendo a mão na mala, né? Pra ir levando pro táxi. Exatamente, os caras já pegam na mala, aí você atravessa essa barreira, esse muro de taxista, aí você fala, beleza, eu vou pedir um Uber. Não dá tempo. Não pode. Não pode. Você tem que dar pra puta que pariu. Aí você vai indo pra puta que pariu, você vai atravessando 500 pessoas que te pedem dinheiro. Ô, meu irmão, dá um troca aí, meu irmão. Intima, né? Intima. Não é que vem na boa, vem. Aí, meu irmão, aí, meu irmão, não troca aí, dá um troca aí, porra, meu irmão. Dá um cigarro aí, dá um choque, se tiver, mano, é foda. Beleza, você consegue, aí você é aquela confusão, gritaria o E. Quando eu voltei, cara, eu cheguei no aeroporto aqui, quando eu voltei, abriu a porta do aeroporto. Silêncio, calmo, organizado, Uber ali direitinho, tudo certo. Você fala, cara... É diferente. É, ô, Tupico, nem parece que eu tô no meu país, cara. São Paulo, pega São Paulo. Sugerada, que tá São Paulo. Tudo que eu tenho lugar. Tá feio, feio. A gente volta pra cá, a gente fica... Fala, cara, aqui é meu lugar. É, aqui é bom demais, né, cara? Então, e a segunda, a segunda que eu peço é uma indicação gastronômica. Ah, te peguei. Vai falar hambúrguer, nutricionista. Vai se entregar. Não, pera aí, pera aí, chuto. De ir no lugar? Lugar bom, de comer lugar. Cara, agora você fugiu o nome só. Ah, e ali na Batel, um ótimo restaurante que eu fui com a minha esposa esses dias, cara. Era do quê? O que que era comida? Cara, era tudo. Um lugar que vende, assim... Acho que o cozinheiro era animal. De bom, assim, era muito bom. Foi um lugar excelente que eu comi. Eu não lembro a porra do nome. Não lembro o nome. Então depois você viu. Ah, é perto do Mustang. Mustang, tá. Desceu o Mustang, vira a esquerda. É um restaurantezinho, assim, ó. Então um restaurantezinho, descendo o Mustang, a esquerda é esse restaurante. Não, mas se for falar um lugar pra ir, pra comer... Uhum. Pô, agora você me pegou, hein? Peguei, porque eu queria ver, sei lá, comer um hambúrguer. Ah, cara, Jardins é ótimo. Jardins, grilho. Enfim. Pô, a Jardins, se quiser comer lá... Com o cara do teu tamanho, compensa. Não, é ótimo. A Jardins, se quiser ir pra comer... Pra apavorar, é lá. Sim. E uma árabe que eu comi esses dias também. Pô, é demais. Eu esqueci o nome agora também. Não, tem a Real Max e tem a... Ah, agora você me pegou, cara. De nome, assim, eu sou péssimo pra tudo. Não, não, peguei a Nutricion. Mas a Jardins é boa. Jardins é boa. É um hambúrguer muito bom. Tem tudo. Tem as coisas da dieta. Tem? Tem, é só ela apavorar, né? Onde é que é a sua clínica pra gente serrar, vai? No Portão. No Portão? Na República Argentina. República Argentina. É, ali eu não sei se é Portão ou Vila Isabel. Cada hora aparece um nome. Eu também não sei. É na República Argentina. Edifício Inspiro do lado do festival. Não esqueci onde é. É do lado da academia de jiu-jitsu. Ah, que... Molinho. Por isso você treina todo dia? Você só desce o elevador. Só desço a rua e eu tô andando na academia. É, vida boa, hein, rapaz. Vida boa. Mas, claro, a academia tem que ser perto de casa, pô. Jogar um brigadão, cara. Valeu, adorei o papo. A aula de nutrição. Que se é a consulta grátis. Não, ofereço um. Vou lá. Agora, o que mais que eu preciso aqui? Eu preciso de um cirurgião plástico. Uma consulta grátis. É alguém que faça... Cirurgião plástico faz implante? Eu não sei. Minha esposa faz, pô. Acho que é dentro do meu... Sua esposa? Implante capilar? Implante? Não. Na verdade, o que acontece? Você vai destruir... Você não é uma puta propaganda, né? Não, porque eu não gosto de ser cabeludo, não. Eu raspo. Eu já tô querendo fazer tratamento pra não crescer. Tá brincando? Quero tirar no laser. Não uso, nunca usei, pô. Nunca tive cabelo. Ah, mas eu joei, cara. Eu quero... Eu quero estar no cabelo. Então, ela desobstrui aqui os poros e começa a crescer. Tem uns dois pacientes meus que fizeram que estão tendo uma resposta muito bacana. Tudo, porque eu quero ver com ela. Só dói um pouquinho, né? Dói? É, que você vai fazer uma agulhinha ali que vai raspar a cabeça. Ah, isso eu não tenho de boa. Ah, toma uma cerveja, a gente para lá e fica lá. Ufa! Tô anestesiado, fica lá. Eu tenho uma parada aqui com dor, eu sou muito de boa, velho. Muito de boa. Eu quebrei o joelho, esturei o menisco, fiquei dois dias antes de ir para o hospital. Eu não sinto dor, eu tenho... Sinto dor, mas não é tão forte como geralmente nas pessoas. Não, mas a cabeça é sensível, cara. Testa. Vou testar. Faz uma sessão. Depois eu vou me passar o contato da sua esposa. Valeu, galera. Até o próximo. Vamos juntos.